Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre treino de habilidades sociais para crianças maiores e para adolescentes com autismo. Como é e para que serve esse tipo de trabalho? Adolescentes com autismo têm dificuldade em se relacionar socialmente com grupos e com outros pares da mesma idade. Tem dificuldade de compreender certas discriminações de expressões sutis. O que passa na cabeça da outra pessoa com quem eu estou conversando? Será que ela está interessada no que eu estou falando? Será que eu estou falando sobre os assuntos que eu tenho interesse? Será que ela está entendendo? Será que ela está emitindo sinais de que ela já está cansada desse assunto? Será que ela quer sair? Será que ela está pensando o que sobre mim? Essas dificuldades são presentes e permanentes numa pessoa com autismo. Principalmente em adolescentes com autismo leve. Porque eles conseguem se relacionar, eles têm dependência e autonomia, eles frequentam faculdades, escolas, lugares sozinhos, só que acabam se expondo muito e sendo um pouco estranhos às vezes. Então muitas vezes os amigos não entendem direito certas reações ou por que ele é daquele jeito. Como ele se expõe diferente de uma pessoa com um nível grave, que fica em casa, que é dependente, que precisa de apoio substancial para fazer as coisas do dia a dia. O autista leve não, o autista ele sai, ele vive e ele acaba se deparando com uma série de situações que são boas para ele, porque acabam modelando também uma troca. A troca social faz com que a gente aprenda muita coisa. Ainda mais se a gente tiver amigos legais para quem a gente possa falar, olha, eu tenho aqui algumas dificuldades sociais porque eu tenho autismo, e se a pessoa não tem dificuldades sociais, ela não tem autismo. Porque dificuldade na comunicação social, na troca, na compreensão de sutilezas entre linhas, duplo sentido, fazem parte aí do diagnóstico, fazem parte das características do adolescente com autismo. Então se ele não tem essas dificuldades, ele não vai ter autismo. Se ele tem, a gente precisa tratar. Como a gente faz então? A frase que um adolescente com autismo mais ouve é bronca de ir dizendo que você não tem filtro, você não entende, você é sem noção. E quando uma pessoa que tem um pensamento literal e concreto ouve isso, ele imagina um filtro. E ele imagina o que será que quer dizer eu não ter um filtro, né? Porque a gente sabe que as pessoas com autismo, eles tendem a levar tudo ao pé da letra. Se vocês quiserem saber mais, eu indico um livro da Temple Grandin. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês. Ela é uma adulta com autismo e ela tem um livro que se chama Pensando em Figuras. Ela pensa tudo em imagens. E aí ela não entende o que as pessoas querem dizer com certas expressões. Nesse livro a Temple Grandin fala sobre diversas experiências dela de ouvir coisas e levar tudo no sentido literal e imaginar tudo em figuras. No treino de habilidades sociais, uma das coisas que a gente faz é colocar todas as palavras e seus significados diferentes. Então, num contexto o filtro significa uma coisa, em outro contexto o filtro significa outra coisa. E não tem outro jeito senão memorizar todas essas possibilidades. No que consiste então o treino, essa técnica, que é uma técnica super importante para terapeutas comportamentais inserirem aí nas suas sessões com seus pacientes adolescentes e até adultos com autismo. O treino de habilidades sociais é expor, fazer simulações, fazer role plans que a gente fala, né? Fazer trocas ali durante uma sessão e simulações de situações que a criança ou que esse adolescente vai precisar colocar num banco de dados na cabeça dele de regras e possibilidades. Então, nós podemos encenar algumas cenas e dizer para esse adolescente qual é a resposta correta diante de certas perguntas, diante de certas brincadeiras. O que são brincadeiras? O que são zoações que não são legais? O que são sinais de que aquela outra pessoa não quer mais conversar com você? Então, nós podemos fazer vídeos dessas simulações para depois ele ver no concreto. Nós também podemos mostrar fotos, imagens, figuras para ele criar dentro desse banco de dados na cabeça dele diversas possibilidades de acontecimentos e respostas diretas a essas possibilidades. E quando ele se deparar numa situação real com essas coisas que ele já memorizou, ele vai saber quais são as possibilidades de resposta. Então, nós podemos fazer isso através de imagens e também através de vídeos. Uma outra coisa que ajuda muito é chamar um par, um parceiro da mesma idade e fazer algumas filmagens. E depois parar e mostrar para ele as diversas possibilidades de respostas. O que também nós podemos fazer é sair com esse adolescente na rua para ir até a padaria, para ensinar uma série de estratégias de habilidades sociais e de comportamentos que são esperados na sociedade e repetir diversas vezes até nós termos a certeza de que ele entendeu. E assim ele vai memorizando, ele vai criando recursos para usar todas as vezes que aquela situação aparece. Esse é um treino importante. Nós podemos, se você estiver gostando, me dá um like, compartilha esse vídeo para eu saber. Nós podemos falar mais e mais sobre esse assunto em outros vídeos, tá bom? Então me mandem o feedback de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.